Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Sinto que vocês estão com problema no hino 167, então estou aqui para sanar esse problema de vocês, meu nome é Marcelo, se inscreve no canal, tem bastante vídeo aí para vocês assistirem no canal e se aperfeiçoarem no violino, vamos continuar com o hino? Gull Esse hino é um hino com coxias pontuadas e sem coxias, a dica é muito simples, faça um ataque na figura, na hora que você for atacar a sem coxia, faça a rotação do pulso junto com o indicador Olha Faça o ataque, faça uma pequena girada no pulso com o peso sobre o indicador que você vai conseguir fazer as pontuadas Se não conseguir fazer, tem mais vídeos no canal, corra lá, procura que você vai achar bastante vídeo, tem o curso também já rodando aí no canal para vocês Então tem muita coisa para vocês fazer aí, se você quiser realmente, realmente se aperfeiçoar no violino, tocar melhor, tocar sem medo, tem bastante coisa no canal Deus abençoe, até mais Deus abençoe, até mais